A série A.S.H. Mas Ali começou ruim nas classificações, mas Guka Alcai e Sevderji em si são muito assertivos. Uma nova série reuniu o público na tela do TRTU nas noites de quinta-feira. A série Kulmazal finalmente encontrou o público com seu primeiro episódio transmitido na noite de 15 de fevereiro. O primeiro episódio foi apresentado com uma estreia magnífica, mas os baixos índices de audiência também foram perturbadores. Também nas noites de quinta-feira, quando a série Canal D chamada Insita Nelaria literalmente varreu as classificações, as séries do TVU do Tsush Sevder, Sak Labuni e Aldatumar também são transmitidas. Foi uma grande decepção que o projeto A.S.H.T.A.L. tenha recebido avaliações muito baixas. A série, que ficou em 25º lugar na categoria Individual, terminou o dia em 21º lugar no Grupo da União Europeia. Vale ressaltar que a série Asmasal ficou em 23º lugar na categoria Abcum e as avaliações ficaram bem abaixo do esperado. No entanto, os atores principais Gokhan Alkan, Sevder Jinsi e Bazaak Gomu Sinlyoglu, que falaram na estreia da série, parecem bastante assertivos. Em depoimento à imprensa antes da exibição do primeiro episódio da série, a atriz Sevder Jinsi afirmou que estavam contando uma história moderna da Cinderela e disse Uma história da Cinderela onde todos os personagens são mais realistas e imperfeitos. Hoje embarca em uma vida difícil em Istambul para o homem por quem ela se apaixonou por causa de sua luta por seu irmão e por si mesma em Bursa. O ator Gokhan Alkan, falando sobre seu próprio personagem e referindo-se ao público, disse o seguinte Eu interpreto um personagem que vai mostrar e nos dizer que amar alguém não é questão de razão ou lógica, é da coração e de coração e que não temos como calcular. Uma história onde todos são reais. Espero que vivamos uma longa jornada com o nosso público. A atriz Bazak Gomu Sinlyoglu disse que além de uma história de amor, eles criaram uma obra em que o público pode mesclar uma trama com o passado, o futuro e o presente em cada episódio. Gomu Sinlyoglu destacou que o público espera uma série onde os personagens não sejam claramente bons ou ruins, e disse Este é, na verdade, um negócio onde todos têm problemas, dúvidas e intenções e amores reais. Portanto, embora cada personagem se ame muito, também temos uma história em que damos direito a todos. Começamos hoje. Queremos muito que eles nos acompanhem nesta jornada. A estala com o seu segundo episódio na quinta-feira, 22 de fevereiro, às 20h no TRT1.